Gente do céu, update na instalação elétrica da casa da minha irmã, se vocês não assistiram esse vídeo aonde eu conto como eu destruí a instalação elétrica da casa da minha irmã, ficou um blackout, gente tava horrível, e eu num banho super quente conseguia destruir toda a instalação elétrica da casa da minha mana se vocês não assistiram, perderam um vídeo muito bom, e agora eu venho com o desenrolar dessa história que é mostrar pra vocês como ficou a casa da minha mana às escuras, eu faço um tour mostrando pra vocês como que a gente tá de noite aqui na casa, todas as peças que não tem luz e todos esses problemas e que procós que aconteceram, e também eu vou fazer assim ó, a desgraça que está agora e o maravilhoso que era antes então tem um antes e depois, então eu peço que vocês assistam o vídeo olha só gente, aqui é o andar da casa que eu praticamente deixei quase que na totalidade no escuro que eu tô usando aqui é uma lanterna ai, peraí ai, tá daqui pra lá não tem luz em lugar nenhum ó, e aqui é o banheiro que eu estava tomando banho quando a luz caiu, né ai, deixa eu abrir aqui ai gente, ó, aqui é o box né ai, o teto é de espelho, gente, é muito lindo mas vocês não vão ver nada porque, gente, aquela torneira ali foi a que saiu na minha mão tanto que tá daquele jeito ali, né tá, e daí pra cá tem dois quartos, ó não, e aqui, ó quer ver, ó ai, ai ai é lanterna, é câmera ó não liga nada nada, nada aqui, um outro quarto né olha que lustre lindo, gente olha só quer ver se vai aqui, ó vamos ver se lustre acender não acende não acende porque eu vou destruir bababá ali outro quarto socorro, gente o que eu fiz nessa casa tá, aqui estão ai, olha só ali a lâmpada a chave vamos ver se funciona não funciona a casa tá no escuro ali, ali é a porta ali da da escada, lá embaixo tá daí pra cá tem mais dois quartos né, aqui e ali a suíte que é o único lugar que tem luz ai deixa eu, ó pera lá aqui, ó ah, ligou ó ligou a suíte a suíte tem luz e o banheiro da suíte também tem luz graças a Deus oi, gente pois é então isso foi o que eu fiz com a casa da minha irmã socorro lá embaixo também tem partes da casa sem luz não sei se eu vou conseguir mostrar bom, vamos descer já posso desligar a lanterna posso, né ai, que escuridão socorro tá, ali tem luz porque essa luz de cima da prateleira vem de outra sala mas aqui, ó o lustre aqui desta sala é aqui e não liga ó não liga a tv tá ligada porque eu liguei ela na tomada da outra sala lá daí ligou porque nessa sala não tem e aqui tem um lavabo pera lá aqui tem um lavabo muito lindo que vocês não vão poder ver porque não tem luz ó do céu o que que foi que eu fiz ó gente tá, peraí deixa eu só contar aqui mano ó lá fora vocês não vão ver mas tem uns postes ali ó acho que dá pra ver aqui tem uns postes de luz claro, né que não ligam também meu primeiro vou estar tão feliz e lá fora também tem a piscina que vocês não vão ver mas que não liga o motor também gente gente foi isso tá é isso aí mesmo agora se vocês fizessem isso na casa da irmã de vocês o que que vocês fariam o que que vocês diriam Jesus dependerá-lo gente pelo amor de Deus olha minha irmã ou ela é de muito boa paz é a Diana gente como que assim que ela é de boa paz eu não entendo mas ela é ou ela sabe segurar muito bem o temperamento porque até agora ela não me expulsou da casa dela gente eu mal tinha chegado na casa da minha irmã eu já fiz tudo isso não sei onde eu enfio minha cara quer dizer eu tenho a cara deslavada mesmo e tô aqui bem faceira as vezes quando o povo já tá querendo esquecer eu é que trago a chinta tona pois é né todo no escuro vocês lembram da hashtag do vídeo quando eu derreti o cabelo da minha cunhada demônia gente voltou essas essas hipzira em mim porque pelo amor de Deus põe aí Lu demônia mana perdoa ela gente minha irmã chamou o eletricista ele vai vir aí dar uma olhada Jesus defenderá não quero nem saber quanto é que vai dar isso aí mas o negócio é que vai vir o eletricista ele vai consertar porque aquela história de ai tá faltando luz nas peças que vão passar pela reforma não colou porque as peças que não vão passar pela reforma também estão com problemas né então precisamos resolver isso aí e eu vou mantê-los atualizados sobre esse drama da minha vida quer dizer o drama é bem maior da vida da minha irmã no caso né que a casa é dela lembrando por favor deixem o like nesse vídeo que vocês me ajudam muito ajudam a impulsionar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o meu canal e o meu trabalho e principalmente agora que a gente está fazendo julho todo dia isso é muito importante confiram também a inscrição de vocês amanhã tem mais um vídeo aqui no canal às 18h30 fiquem todos com Deus mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto